A gente se vê mais tarde na faculdade Buenas noches Cadê? A militantezinha que não ia se apaixonar pela coxinha aqui Desculpa professor, é que a Valentina me irrita É né? Deve ser bem difícil namorar alguém como você Agora que você é muito flexível Gostosa Idiota Estúpida Jura? Não vou beber Luísa espera O que foi inferno? A gente ainda vai se casar Escreve o que eu estou te falando Isso é ridícula Valentina Minha esposa estúpida E a melhor mulher do mundo Nossa Aliás eu acho que estou começando a sentir ela agora Geralmente isso me dá quando eu fico perto de pessoas insuportáveis Olha só se não é a defensorazinha do proletariado E Para O que que foi? Que de Querendo garantir seu biscoito né biscoiteira E que de repente me deu um Ai Calor aqui É Responde Valentina o que que você vai fazer na casa dos meus pais Carol me disse que seus pais precisavam de ajuda com o jardim E eu só me ofereci Agora você vai me soltar ou vai me dar um beijo Saudade Muito Muito Eu te amo Eu te amo muito Eu te amo muito O de 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 Você se apaixonou por esse timão ai ó Toda Por essa torcida e por mim A torcida A torcida A torcida Ela ta' ouvindo ai Zero Interesse em você Louisy Agora você ainda vai se apaixonar por mim Escuta o que eu to te falando Vamos cantar, vamos brincar, alegria pra valer.